Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, 6 dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live do Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa diário, totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontro presencial, se for aqui da Flórida, está chegando, quinta-feira teremos um. Se possível, inscreva-se também na minha comunidade do Locos, tem que usar VPN para ter acesso no Brasil e torne-se um apoiador. Vocês viabilizam o meu trabalho e recebem como uma espécie de recompensa, de agradecimento, conteúdo exclusivo como toda segunda-feira conversa de boteco. Tivemos uma ontem sobre o dia da mentira, o dia do Lula ou da Globo, há controvérsias. E também nas quartas-feiras, o Cigar Bar, em que eu respondo perguntas exclusivas dos apoiadores. Estamos com transmissão simultânea também nos canais do 4x4, do Bradox Show, meus parceiros, Bruno Musa, que temos também mais um encontro sobre economia, marcado para os próximos dias, fiquem atentos. E sem mais delongas, vamos falar de guerra cultural, como de praxe. O que chamou atenção esses dias foi a Shakira surpreendendo a esquerda, defendendo a masculinidade, não a tóxica, apenas a boa e velha masculinidade, gerando a revolta dos ativistas woke. Ela se referia ao filme Barbie, fazendo um comentário de que os filmes, os filhos acharam o filme muito, a figura masculina muito emasculada, afeminada, né? O cara canta bem, temos que conceder isso no Oscar, ele mandou muito bem. Eu não quis ver o filme, não é um filme que me interessa, mas óbvio que eu vi trailers e várias, digamos assim, revisões do filme, né? A própria sinopse, e é um filme, sim, que tenta de alguma forma tratar o homem como essa espécie de apêndice feminino. É o que ela disse, né? Olha, eu gosto quando a cultura pop tenta empoderar a mulher sem roubar do homem a sua possibilidade de ser homem, né? De ser másculo, protetor, provedor e por aí vai. Mas isso tá fora de moda, como vocês sabem. Hoje em dia o homem tem que ser uma espécie de Guga Chakra, oi Guga, até Justin Trudeau. Como dizia o Nelson Rodrigues, né? O feminismo vai transformar a mulher numa espécie de homem mal acabado e também o homem numa espécie de mulher com um pouquinho mais de testosterona, vai? Só um pouquinho, né? Oi, Guga. Então, ainda na Guerra Cultural também tivemos outra surpresa agradável. Ah, by the way, Shakira, nunca critiquei. Pelo contrário, já toquei até a música dela junto com Maná, que enaltece a revolução marxista. Mas eu separo as coisas. Eu reconheço boa música e a boa arte do artista muitas vezes. Por exemplo, Marco Rúfalo é um bom ator. Quando faz o Hulk é interessante, mas quando ele vai ter ideias políticas sai aquilo. E a Rowling também surpreendeu a autora de Harry Potter, né? Comentando sobre nova lei britânica contra crimes de ódio, no caso na Escócia. E lembrando que o Reino Unido já tem um grau de uso da força policial para crimes de ódio que é impressionante. A polícia, que tem, obviamente, número escasso de homens, energia, tempo, hora de trabalho, acaba dedicando muito tempo, muita energia e muitos homens para atender a chamados de crime de ódio. Enquanto que, obviamente, isso não deveria ser crime. Quem se sente ofendido vai pelo devido processo legal. Se for o caso, se for o caso, para reparação monetária, alguma coisa assim, isso é preocupante, perigoso. E, obviamente, está criando aí o crime de opinião, criando uma espécie de Big Brother. E a autora do Harry Potter, então, já vem há muito tempo. E ela é feminista, mas ela é uma feminista que parou na terceira geração, que já é um bando, é um tanto radical, mas ela não entrou nessa histeria do movimento trans, do movimento woke, e ela comprou guerra contra essa turma há um tempo, ela já foi cancelada algumas vezes, mas é uma mulher muito poderosa, bilionária. Então, ela liga o dane-se e vai adiante, ansiosa para ser presa, disse a autora de Harry Potter desafiando essa lei estúpida. Então, parabéns pela coragem. A gente aqui sempre vai enaltecer a posição correta, a atitude correta e corajosa. Se você quiser vir ser meu vizinho, eu recomendo o DM Vizaló, da doutora Ingrid. Tivemos hoje, mais cedo, a pauta imigratória. Foi um bom bate-papo sobre esse assunto, então recomendo a todos estar disponível para vocês a conversa com a doutora Ingrid. Pois bem, essa semana gerou polêmica também a camisa de mais de 500 doletas do Lula, dois mil e tantos reais, vai? E o imitador de focas saiu em defesa, claro, do chefinho. Um presidente ganha 31 mil reais e não tem que pagar despesa nenhuma, praticamente. Que Lula está com uma camisa, uau, de 530 dólares. Ele acha baratinho, porque ele é ostentador, né? Ele gosta de dizer que gasta milhares numa noite, mostra foto da piscina dele e por aí vai. Família Bozo pagando 51 imóveis com dinheiro vivo, aí é normal. Cada denúncia, cada factóide envolvendo a família Bolsonaro já foi devidamente enterrado. Tanto que a Polícia Federal do Dino não consegue nada. Mas o imitador de focas insiste nas narrativas e sai em defesa do chefinho. O que ele ignora, claro, é que ninguém disse que o Lula não teria condições de comprar a camisa. Em que pese ele não ter condições, por meio do salário de presidente, de ser o multimilionário que ele é. Aí tem que entrar a ex-mulher, na verdade a falecida da mulher, Marisa, com todos os seus dons de vendedora da Avon, para acumular 11 milhões de reais de fortuna e por aí vai. Porque o neto dele lançou um desafio, puxa vida, pior do que o desafio de fermar na matemática. É muito difícil de provar aquilo. Só que não. Mas o fato é que a Renata Barreto matou a pau. Sou bloqueada pelo Nelipe Feto há muito tempo, então, não tenho como comentar direto no post dele. O povo que está comentando, achando que o problema é o valor da camiseta e não a hipocrisia do discurso de quem diz que a classe média ostenta e vive de criticar a riqueza dos outros, ou só se faz de desentendido para defender o Lula a qualquer custo? Pergunta Renata. Nelipe Feto, aliás, é um que faz o mesmo. Precisamos questionar o acúmulo exagerado do capital, mas não o dele. O problema é sempre o do outro. Detalhe para a fake news dos 51 imóveis com dinheiro vivo. Não adianta. Esse povo ajuda a treinar o brasileiro a ser feito de trouxa e ainda aplaudir. O bom e velho socialismo para mim. Capitalismo para você. E é exatamente disso que se trata. Como o influenciador e tem milhões e milhões de seguidores, é óbvio que ele faz escolinha, né? Esse João Caetano Leite parece ser um deles. Sempre me surpreendo com as críticas às roupas de Lula e assim Hermes está para um presidente como Polo está para Faria Leimer. Luxo mesmo é alfaiataria própria porque, excluindo todo o preconceito de classe envolvido, as pessoas queriam que o presidente usasse o quê? Aí vem alguém falar. O problema é quando ele critica a classe média com TV e aparece com essa blusa. Acho que é fácil perceber que a crítica é a hipocrisia. Achar que a hipocrisia é de uma indigência intelectual enorme. Uma é posição política. A outra é decoro com o cargo. Ah, não, gente. Essa nem o Nilipe Feto pensou, né? Porque senão ele iria tão longe porque é um bajulatão. Veja, Lula compra a camisa de 580 dólares para ter decoro do cargo. O mesmo que fala palavras de baixo calão. Ele bota a camisa de 500 dólares para manter o decoro com o cargo. Façam o tal do que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português.